Salve, tranquilão galera, aqui quem fala é o Enei e é o seguinte mano, Dog PC exatamente, estou level 506 brother, eu consegui, cara eu falei que eu ia ficar pro player no jogo, não falei? Falei que ia ficar bom, eu cheguei no level máximo durante um bom tempo, agora o level máximo do jogo é 750 e é isso que eu busco chegar hoje de novo, level máximo, eu tenho uma fruta mais ara do jogo agora que é a Dog Fritz, ela é uma fruta rainbow Agora tem um ataque novo, que? Dog Transform? Meu Deus, o que? Meu Deus, o que? Mano, foi mal, cara, ela é muito forte, essa aqui é basicamente a melhor fruta do Dog PC, está deixando bem claro, ela é uma fruta rainbow Caraca, e minha isha, minha isha, isha dog, a espada do, como no bagulho lá do caneki, véi, olha os monkey dog ali, os macacos, macacos, cachorro, olha os macacos, cachorro Cara, mas o que eu quero fazer hoje é ir pro novo mundo, véi, o novo mundo tem um second sea agora aqui no Dog PC, dane-se, 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 dane-se total, tem um second, tem um second, tem um mundo secundário aqui agora Tem mais um mundo, calma aí, ainda bem que aqui você consegue nadar com fruta, sem fruta, dane-se né mano, tá certo o jogo Você é um cachorro, afinal, se você ficar sem nadar por causa de uma frutinha, né véi, para, ô 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 ô, não buga não, calma aí Ah, calma aí, deixa eu matar o Enel Dog aqui, só pra ver, ô caramba, aí morreu, é, me deu level pelo menos, nossa, me deu level, mas bugou meu level ali, ó, calma aí Ô amigão, amigão, ué, what? Cara, ele me deu level, mas meu level, ó como é que tá ali, cagou meu level, mano, e aí brother? Você cagou meu level aí, mas vai ficar como com isso aí? Nossa, ataque dessas frutas aqui pra acertar uma bosta, mandar real qualquer ataque, que é uma merda, mano, olha isso, não, calma aí, tá, deixa eu fazer outra coisa aqui, mano Tem um bagulho que eu quero fazer, que aí, se acontecer, eu tenho que ver qual NPC, eu sei que ele fica por aqui, ó, ele fica em um desses pilar, eu acho que é no próximo pilar, deixa eu ver Tem um pilar ali, um ali, pode ser que seja nesse aqui, ó, eu sei que é um NPCzinho que ele fica nesse pilar aqui, é um dos pilares, mano, mandar real É em algum desses pilares aqui que ele fica, pra você ir pro, pro segundo mundo, mas estranho, porque eu não tô achando ele aqui agora, tipo, era pra eu já achar ele ali já Black Dog, Dog Quest, Dog Quest, Espada, ué, cadê o cachorro pra ir pro segundo mundo, mano? Ele ficava aqui, véi, até onde eu me lembro, será que eu não, será que eu tenho que fazer alguma coisa antes pra liberar, véi? Não, não é possível, segundo mundo até onde eu sei só precisa de level, mano, não tem nada a ver com esse bagulho, não Caraca, o jogo agora ficou complexo, mano, eu gravei o jogo pela primeira vez, o jogo era mal fácil, o jogo era, tipo, tinha só um, tinha só um mundo, não tinha nada Mas eu tô realmente bugado, se for parar pra ver, eu acho que eu vou ter que ir pro VIP server, mano, pra desbugar Porque, tipo, eu tô realmente bugado, e é ali mesmo onde é que vai pro segundo mundo até onde eu vi, tá ligado? É naquele pilarzinho, você vai no pilar, você tem que ter mais de level 500, você vai pro segundo mundo? Eu não tô ficando louco, só que, já que eu tô bugado por XP, talvez eu tenha bugado por mais alguma outra coisa, mano Ou esse servidor aí que tá bugado, ó o noob ali, o bacon, nunca mais mata essa bosta Roubou todas as minhas dogs, gente, desgraçado, deixa eu ver se eu matei esse corno Tá, tem as quests ali, tem mais quests, acho que não tem o que eu fazer antes de ir pro novo mundo, cara, do dog Eu quero ver o segundo mundo, véi, tá, eu vou ter que ir pro VIP server Nossa, what? Sério? É, não funciona, dane-se Ah, ué, criou? Funciona mesmo assim, será? Tipo, você pode... Caraca, funciona! Cara, eu já voltei o pano igual um corno lá, porque eu tinha bugado É, eu acho que realmente eu buguei, acho que agora eu consegui ir pro novo mundo dos dog Ah, não, tá aqui agora no início, what? Trocou Let's go, óbvio, ué, vambora! Quero ver o novo mundo, véi, irmão Pro pro player de dog piece, né, mano, ver o novo mundo não é nada, né O cara tem que ver o novo mundo, essa é real Nossa, entrei no servidor agora aqui que é público, tá vendo que vai dar muita... Ah, pior que o pessoal que tá aqui é mó suave É que normalmente o pessoal que joga essa porcaria desse jogo aqui Os caras ficam, tipo, flodando de matar os outros, tá ligado? Nossa, vamos ver como que é esse novo mundo aqui Ó os NPCs level 500, pirate dog, eu acho que eu levo tudo e não tapa só Levo sim, levo, levo sim Ou eu não acertei, né, tem essa chance, mas eu acho que eu não levo não Ó o brotherzinho roubando-me aqui, olha Legal, valeu, mano, tamo junto, véi Rouba mesmo, é isso assim, é assim mesmo que funciona o bagulho Tem 500 bagulho pra você enfrentar Você vai enfrentar justo o que eu tô aqui retardado enfrentando, né, mas tudo bem Oxi, quase consegui bugar a speed do jogo Toma, beleza Caraca, o jogo... Mano, cara, esse jogo aqui é um full meme Como que o bagulho tá ficando, tipo, sério, tá ligado? Tem gente realmente jogando e jogando bagulho sério pra cacete Nossa, eu vou upar um monte de nível aqui agora Eu vou colocar tudo em dog fruit, dane-se, pra me matar tudo no hit kill Eu quero ver como é que é as ilhas daqui, véi Porque... Bom, mas antes eu tenho que matar uns... Opa E tem haki também, né O que que é isso aqui? Secret dog, 666 milhões de dog coins Eu tenho? Não Beleza Mas eu posso juntar pra ter Eu já tenho os... Eu já tenho os 55... É, opa, eu tenho 55 Nessa ilha aqui vai ser mais fácil de pegar dinheiro, eu acho Level 525 já Eu vou procurar um boss aqui, mano Mandar o real Deve ter... Esse maluco deve ser que se na haki Qualquer boss assim, tá ligado? Um bagulho assim, bem louco Aí, pronto Aí, pronto Peguei mais um lever aqui Nossa, todo mundo com a mesma fruta Vamos ver Ué, what? Tem só uma ilha? Ah... Tem só uma ilha ainda no segundo mundo, brother Poxa... Poxa, doge Poxa, só uma ilha no segundo mundo Aí você tá de meme, né, mano? Não, calma aí Vou dar uma olhada, né Eu não consigo ver que tem só uma ilha mesmo Será que os caras fez só uma ilha mesmo, véi? Tipo, só a ilha inicial ali Será? Será que é só a ilha inicial mesmo, véi? É aquela ilha ali Que é a inicial Não tem mais nada É só uma ilha Dane-se É só uma ilha no jogo É Jogo de qualidade, né, velho? Jogo de qualidade Jogo bom mesmo Precisa de poucas coisas pra mostrar que é um jogo bom, entendeu? Não precisa de muito, não Pouquinho já mostra que é um jogo ótimo, tá ligado? Dogpiece é uma obra de arte Todo mundo sabe disso, então Eu entendo, eu entendo, eu entendo Cara, eu vou entrar no servidor VIP Dane-se Cadê? Pra eu ficar matando e ficar farmando pra caramba Ué, ué? Tem que criar outro? Tem que criar outro? Caraca, eu tenho que criar um só pra... Caraca, eu tenho que criar um só... Mano! Cara! Cara! What? Nossa, já cheguei o pano de nível já Não sei como, mas já cheguei o pano de nível Nossa, tô 532 agora Dane-se Eu upo como se não fosse nada Oxi, o que que dali? Pink box? Ah, é uma espada Dog... Dog Master Blade Tá, me transformar aqui Primeiro eu vou começar a correr Agora eu vou me transformar Mano, agora tem Dog Quest, véi Como que pode? Olha isso Vou pegar essa aqui Ah, não, level 550 Vou pegar essa aqui, level 500, então Não, vou upar aqui, mano Dane-se Vou upar matando esse cara aqui Ele não deve ser tão forte pra minha fruta Um moro outro, ele vai morrer, claro Vai demorar Talvez demore, claro Talvez ele seja um pouco forte pra minha fruta, sim Talvez demore um pouquinho e tal Mas não tem problema O que importa é que vai morrer, né? Oxi, transformei sem querer Meu Deus, quando ele transforma eu fico todo bugado Pronto Transformei de volta É, né, mano? Transformação do pai não pode nunca ficar... Nossa, eu tenho... Vou ficar flotando os ataques Dan-se Aí Aí Boa Nossa, vou flotando... Aí, eu pei Nossa, só um level que me galha Ué, pra você que teria um boss, mano Eu acho que o boss é aquele na frente, ó Eu acho que o boss daqui é esse aqui, ó Deve ser esse aqui na frente aqui, ó Vamos ver que level pra pegar essa missão 600 É, o boss é esse aqui O boss é esse aqui O boss é esse aqui Agora vai dar level Pode anotar Agora vai dar level Agora a gente vai ganhar level Agora a gente vai ganhar level É impossível que a gente não ganhe muito level agora, mano É muito improvável A não ser que o cara realmente parou de fazer os bagulhos tipo dodge mesmo Pra você upar jogando normal... Jogando igual um retardado E colocou, tipo, pra você upar de uma maneira mais difícil agora Nossa, tem uns... O dog ball nunca funciona, velho Meu Deus do céu Que ataque bosta Que ataque bosta Que ataque bosta Não vou nem usar Que ataque bosta Nossa, o outro tá bugado Ele lá pro outro lado Aí Às vezes os ataques dão umas bugadinhas, mano Mal estranho, ó lá Como faz pra não ver quanto de vida esse desgraçado tá Não mostra... Oxi Não mostra vida Quem ele é, afinal? Perdeu uma roupa ali de... De coisa, mas quem ele é? Não mostra vida dele Matei Uou Ah, mas deu só um level Ah, compensa mais formar nos outros ali, velho Vai pra bosta Será que agora compensa mais formar em missão? Não é possível que o cara fez todo esse trampo agora nesse jogo aqui, mano Não, não é possível, não é possível, não é possível Vamos ver 500k de XP Compensa formar em missão, realmente Compensa formar em missão Compensa muito formar em missão Meu Deus, que bug Compensa muito formar em missão Mas como assim, mano? O cara fez um... Ó lá Caraca, o maluco fez tipo... Sei lá, mano Sei lá, velho Caraca, o dono do jogo tá levando o jogo muito a sério, velho Eu não imaginei que ele ia levar... Eu não imaginava nunca que ele ia levar o jogo muito a sério O dono do jogo tá real levando o jogo muito a sério, mano Caraca Isso é que mais não é obra de arte Não tem como, né, velho Obra de arte não tem como Eu já disse várias vezes Tem muitos jogos de One Piece por aí Blocks Fruits, tá ligado? É... Grande Piece E mais nada chega aos pés Do nosso grande dog, né Dog Piece Dog Piece O jogo mais incrível que existe na atualidade Não tem como, não tem como Pode vir e me ataca aí, brother Você não vai me dar tanto dano assim Eu te tanco É o pai É o pai É o pai O pai tem... O pai tem... O pai tem força Calma aí, agora eu vou ter que fazer isso aqui de 550 Mano É, não muda muita coisa, não O que legal dá uma da XP Não muda quase nada, mano da real Deve mudar naquela última lá Deve dar uma XP, tá ligado? Porque essa aqui agora... Mano, tá difícil de upar no jogo Tá? Deixando bem claro Tipo, não tá fácil agora antes não, mano Antes era bem mais fácil, velho O cara ali pegou Ele arrumou Ele colocou uns bagulho no jogo Mesmo real Pra ficar difícil E agora tem tipo Coisa pra você comprar Por 600 milhões de dog coins Tá ligado? Eu quero muito saber o que é aquilo Eu vou ficar jogando Dane-se Eu vou ficar jogando Vou ficar jogando Uma hora outra eu vou comprar aquela merda É 666 milhões de dog coins Uma hora outra eu vou comprar Uma hora outra eu vou comprar Pode ter certeza Caraca, morre aí desgraçado Aê GG Nossa senhora Level 555 Mano, nem sei qual missão Compensa mais fazer Mas acho que pode ser que compense essa aqui, ó Porque essa aqui você mata várias de uma vez só Tipo, você virando uma reta aqui, ó Cadê? Pegando essa reta aqui, ó Já mata Ô Cacete, viu, mano Cacete de agulha, velho Tá, foi lá, mas Tudo bem, tranquilo Não era bem isso que eu queria Ó lá, eu já upei mais um level É, cara O cara sabe como upar, né, velho Não é à toa que eu tô level 560 nesse jogo aqui O level máximo é Agora Agora o level máximo é 700 e pouco É 700 e lá vem um pouquinho Eu já bati o level máximo nesse jogo Agora é 750 Antes era 450 E eu consegui bater os 450 Deixando bem claro Aí, GG, é o Gégis Level 565 Lá na frente eu acho que level 600, né, mano Eu vou Mano, eu vou pegar aquela missão Pode anotar Eu vou pegar aquela missão, mano Eu vou pegar aquela missão Nem que seja a última coisa que eu faço quando vivo Mas eu vou pegar aquela merda de missão Ó, matei mais dois Ah, não morreu lá no fundo, não é? Vai morrer agora, então Morreu Ô, louco, não morreu, velho Tá resistente aquele bosta Level 570 Toma Toma Aí, GG É o GG É o GG, é o GG, é o GG, é o GG O cara Farm e farma, né, velho Não tem como, mano É o homem do farm É o homem do farm É o man do farm, tá ligado? É o man do farm Toma aí Terminou lá no fundo Já dá aqui, já também Toma 579 Cara, eu tenho que pegar level 600 Eu tenho que pegar muito level 600 Ou eu tenho que pegar 666 milhões de dinheiros Eu tenho 29 Eu tenho 398 milhões Eu tenho muito que pegar o 600 Porque eu quero ver o que aquela merda ali faz Aquele bagulho que tá ali Que aquele cara tá custando 666 milhões Deve ser algo muito foda Deve ser tipo hackeia Alguma coisa muito da hora do jogo Bom, esse jogo aqui é cheio de inovações, né Essa é a real Essa é a real, tá ligado? É um jogo muito bom Então não tem como competir com esse jogo aqui Com inovações Deixando bem claro Então assim Eu acho que vai ser algo muito foda Provavelmente seja algo muito, muito foda Morreu Aí, morreu lá do fundo também 592 já 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 posso fazer a missão Leve 600 O level máximo é 750, tá? Detalhe bem importante É porque só tem só o baile Se tivesse mais Eu creio que eu conseguiria upar muito mais rápido Morra Isso 596 Boa Aqui, mano Eu tô com 520 Eu não tô nem ligando pro level Eu tô ligando agora pro meu dinheiro Porque eu tô com 520 milhões Eu quero chegar logo em 666 Pra eu ver o que que dá aquela merda ali Eu quero muito ver o que que dá aquela droga ali, véi Oh, eu cheguei a level 600 Eu acho que lá Eu já posso, né? Deixa eu ver Deixa eu ver se eu já posso É level 600 aqui, não é? Deixa eu ver É level 600, né? É level 600 Eu já posso já Me dá essa missão Pronto Ah, eu tenho que terminar outra primeiro? Que droga Eu vou lá terminar então, vai Rapidão termina, né, mano? O cara é rápido Pronto O cara é rápido aqui O homem é rápido O homem é rápido O homem é muito rápido O homem é muito, muito rápido Pronto, terminei já Bora, vamos Vida que segue, né? Vida que segue Agora eu vou ali no outro canto ali Nossa senhora Caraca, olha o tanto de dog fruit que o pai já tem 730 É o Fortes É o Fortes, né? Não tem como Ó, 550 Ah, mó bosta Red Ah, Red Stroll Dog What? É o Luffy, véi Entre aspas É como se ele fosse o Luffy Mas ele tem vida, esse cor Não tem como saber quanto de vida ele tem Porque ele não tem vida Não aparece a vida dele, mano Só sei que a missão dele dá 30 milhões Então é mó bom, véi Eu preciso disso porque eu quero conseguir o 66666 Nossa, mas ele é muito mais demorado que aquele outro lá, véi É, acho que compensa mais eu fazer aquela outra missão Ele é muito mais demorado Vamos ver quanto ele vai dar mais de level É, adeus Não, ele é muito mais demorado Muito, muito mais demorado Compensa mais eu fazer outra missão, tá louco? Outra missão é rapidinho, mano Faça assim, ó E ganha tipo 5 levels Não compensa Foda, mano Criador do jogo deixou uma brecha aí pra nós E a gente vai aproveitar dela É claro, né, mano? Todo mundo sabe que eu sou bom em bugs Então, calma aí Pega aqui, a gente tá numa reta Vai embora Consegui o dinheiro já necessário Calma, consegui, né? É, consegui Cada missão dá 15 milhões Eu já tenho 600 e tava encassetado ali Eu não tenho 67 milhões, né? É 673, né? Deixa eu ver E aí, Secret Dog O que você tem pra nós aí? Comprei O que foi que eu comprei? Dog Enchantment Dog Enchantment É o Haki! Caraca Fica na espada Ah, não dá pra saber que minha espadinha é preta Caraca, é o Haki! Beleza Agora o pai tem Haki Agora o homem tem Haki O homem está na casa Oficial Até com Haki Agora o cara tem o Haki Agora o cara tem Haki Olha isso Caraca Será que ele faz eu dar mais dano na espada? Acho que não, né? Minha espada, mano Tá uma bosta de skill ali Acho que não vai fazer eu dar mais dano na espada, não Até porque esses bichos nem estão dando dano na minha espada, velho Não sei porquê E minha espada é foda, hein? Minha espada é forte Tem essa outra espada aqui também que pode ser bem legal Mas ela é 750 milhões Então eu vou ter que farmar muito pra pegar ela Uma espada rosa Bonita Por sinal, claro Espada dos cria Vamos ver aqui Calma aí, deixa eu ver quanto que eu tô de status Eu quero ver quanto que eu tô de status em Dog Blade Minha espada dá dano sim, velho Dá bem pouquinho Mas dá dano Agora o que vai dar dano é isso aqui Porque dá level máximo Vai ser tipo dois tapos Eu lavo os caras É Conseguiu o Haki No Dog Peace O jogo já atualizou Toma como? Zerando o jogo Como se não houvesse amanhã Descobrindo todos os sneak peeks Descobrindo tudo que vai descobrir Deixa eu ver aqui O que que é isso aqui? Ah Secret Dog Dog Elite Pirate O que que você faz? Não, não Não quero ir pro... Não quero não E você, hein Random Secret Eating Success Vamos ver O que que é isso aqui? Eu tô com medo de ser uma fruta Eu tô com muito medo de ser uma fruta Porque se eu for uma fruta Eu vou comer Eu vou perder a minha Dane-se É uma fruta Dog Green Uma kunai Caraca Eu tinha pegado em ouro também Caraca Mas eu não sabia Caraca Que foda Vou lá Vou lá comprar mais Vou lá comprar mais Eu quero uma ouro de novo Eu quero uma ouro de novo Quero uma ouro de novo Quero uma ouro de novo Caraca Kunai Dog Ela deve ser muito roubada, né, véi? Ela deve ser... Ó, ó, ó Olha o slash dela Era uma área boa, grandona Muito foda Vai, dá aí Random Secret Eating Success Vamos ver o que vem Vai vir a kunai de novo, né? Esse aqui é a kunai É a kunai Caraca Success Eu tenho... Eu tenho muita gema Então dane-se Outra kunai Success Vamos ver Ô, aí ouro Aí ouro, agora é ouro Dog Green Blade Vamos ver Speed Lash Ah, é o... Ah, é bem melhor que a kunai Ó, louco Bem melhor que a kunai 10 mil vezes melhor que a kunai, véi A kunai tem só um bagulhinho Esse aqui é como se fosse, tipo O raro a kunai é o bosta Pra, aparentemente Poxa, eu pensei que a kunai seria muito da hora Mas, pelo que parece, não é não Poxa, é uma kunai, né, mano? Eu pensei que ia ser um bagulho muito foda E aí, amigo, é isso Ó o... Ó o meu... Ó o meu dodge Ah... Nossa senhora Nossa senhora Bom, irei continuar upando Até pegar level 750 Essa é a real Essa é a true Já consegui tudo aqui do novo mundo, né, véi O pai é pro player Não tem como O cara é bom no que faz mesmo Ele é bom mesmo no que faz Ele é bonzaço no que faz Tô com tudo que é de raro aqui no jogo Já, haki, pá É, né, cara É o dog, né? É o dog Dog mafu, eu diria